Fala ai galerinha do youtube mais uma vez aqui com vocês gravando mais um vídeo e é claro falando nada mais nada menos ai de Need for Speed Underground 2 é joguinho que marcou época né quando foi lançado Playstation 2 e os consoles compatíveis com o game é claro que aqui a gente está num computador né e é claro mostrando um pouquinho pra vocês do jogo né função LAN função online e até hoje a possibilidade de você jogar online também vamos lá então vamos brincar com o carrinho aqui né pra todo mundo ver as especificações vamos escolher um carrinho pra gente tá equipando ai né pra deixar no naipe fazer um negócio rápido né ó o golf ai pra quem gosta do golf ó golfão ai é esse golfão marcou a época vamos brincar aqui com o Lexus é vamos lá equipar um Lexus rapidinho ai pra vocês verem mais ou menos como que vai ficar o carro ok depois a gente vai dar uma volta e eu espero que vocês gostem né lembrando é um equipe rápido pra gente fazer um teste também e mostrar pra vocês um pouquinho do jogo né tá aí mostrando pra vocês um pouquinho desse jogo que fez bastante sucesso na época de quando foi lançado é esse daí é mais um vídeo né do canal MSR Games pra gente tá voltando um pouquinho aí retrocedendo né e falando também desses jogos antigos que marcaram a época né antigos entre aspas né porque até hoje existem pessoas que gostam de que tá jogando esses jogos como eu por exemplo né tô aqui voltando e mostrando pra vocês aqui são os equipamentos né escapamento acessórios para choque aerofólio lataria lanternas né todos os recursos pra você tá colocando no seu no seu carro né deixando ele mais bonito possível e agradável né rodas também ó você escolhe né tudo de acordo com o seu com o seu automóvel é fazendo sempre o melhor né vamos lá então vamos escolher uma rodinha aqui pra pôr e ver como é que vai ficar né esse carrão lembrando né tá no gráfico máximo né a gente colocou no gráfico máximo aqui pra tá pra estar podendo visualizar todos os os recursos que o jogo tem pra oferecer olha que roda bonita bem acabadinha vamos pôr o lexus alo 17 vou dizer 18 ou 17 é padrão 18 ou 19 vamos colocar uma 19 aqui né é mais pra frente também a gente vai tá falando um pouquinho dos jogos 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 mais novos que tem aí né pra oferecer né aqui são os kits de carbo os kits do carro que você pode alterar se quiser ó só que como eu já coloquei um simples a gente vai deixar com um simples e aqui são os carbonos que você pode pôr né você pode colocar o carbono aerofólio de carbono tudo de acordo com o seu gosto né e depois também se você não quiser colocar o kit completo de carbono você pode também personalizar algumas coisinhas também como a cor do veículo né pra ele ficar mais parecido com o carbono então aqui ó vocês me desculpem se eu estiver falando algo errado tá faz muito tempo que eu não jogo isso daqui né é uma retrospectiva nfs u2 e é pra vocês é vamos continuando aqui ó mais mais um trabalho aqui né colocando os kits pra deixar o nosso veículo bem envenenado né o kit vai andar lembrando que o maluco não pode passar vergonha né não pode passar vergonha de jeito nenhum tem que fazer a primeira corrida e ganhar porque senão fica feio né será que a gente consegue? ah mas a gente vai tentar errar é humano faltou um kit aqui vamos colocar aí o kit turbo no seu carro né vamos deixar 100% e pronto pra pronto pra batalha e aqui é a pintura onde você pode personalizar seu carro você escolhe a sua pintura e personaliza ó olha lá ficou da cor do carbono lembra que eu falei pra vocês? então tá aqui vamos lá na roda então ó na roda também você pode pintar se quiser ó aí preto amarelo né cinza você escolhe a cor que você quer no caso eu vou pintar a minha de cinza da cor do carro também pra ficar legal vou colocar um 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 suporte de freio amarelo aqui ó um azul né no caso pra dar um um design melhor do carro o motor também dá pra fazer algumas alterações na cor você personaliza do que quiser então aqui vou deixar em vermelho escapamento escapamento vamos deixar em vermelho também já que o motor está em vermelho né aqui são os vinhos que você pode pôr no seu carro né no caso eu vou pôr no capu né vai dar aquele visual bem claro ou os nfs aqui ó também fica muito bonito no seu carro ó ai tudo bonitinho dá o despice aqui ó ai digi e etc vamos colocar o old space e agora vamos colocar o do capu pra vocês verem mais ou menos como que fica não dá pra pôr tá esse aqui dá por favor mas tanto tempo que eu não jogo que eu fico louco é vamos lá então agora aqui decalques você pode colocar os packs mesmo depois a gente faz uma alteração pra vocês ok portas vamos lá colocando bem bonitinho vamos lá colocando bem bonitinho em cima da rada traseira do veículo também vamos colocar por aqui dos dois lados ai já deu um visual um visual bem bem interessante pro carro ai aqui tá tudo certinho agora vamos pro neon né nosso ponteiro de velocidade vamos colocar um azulzinho aqui amarelo e um vermelho legal né pôr o neon colocar um neon vermelho no carro também pra combinar com o adesivo neon no motor no motor a gente pode pôr vamos lá vamos escolher um bem bonito vamos escolher um bem bonito o motor o motor tá em vermelho então a gente pode colocar um neon vermelho vamos ver ai atrás também a gente pode pôr neon daqui a pouco eu vou pôr pra vocês verem aqui é o insufilme preto farol tampão vermelho nitros nitros você aciona aqui em baixo teste N20 você vai mudando a cor ó tá vendo vamos colocar um vermelho de acordo com o carro aí ó né suspensão e agora vamos pro tanque de áudio personalizado aqui ó vou fazer um serviço rápido pra vocês pra gente não perder tempo aí o K2 tudo de nós aqui e aqui também o lote falantes o lote 5 também dá pra pôr alguma coisa na tela tá meio básico pessoal mas tá tá ficando legal vamos lá então agora personalizar o nosso tanque de áudio neon e tanque de áudio aí vai colocar um colocar um azul aqui aqui a gente põe também os nossos o kapu né que leva de acordo com o carro também dá pra pôr isso aqui ó fica legal também aqui a porta a porta tem 3 tipos abre pra trás e abre pra cima e em baixo aqui e você pode escolher o tipo de porta que você quer eu gosto daqui abre pra cima então vai essa aqui você regula a performance do seu carro né faz alguns ajustes e a coisa tá aquilo que você gosta agora vamos pro jogo um pouquinho né vamos pro jogo salvar aqui pronto vamos lá Kick Race vamos dar uma voltinha no nosso carro pra ver como é que ele ficou lembrando eu só uso câmbio manual ó é o carrinho ficou bonito vambora é 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 o carrinho tá andando legal gente vamos tentar dar um top speed aqui é é é é isso aí pessoal tá aí um lexus 300 meio montado pra vocês é é vamos parar ele aqui vamos lá ligar a suspensão vai vai show de bola ó a a suspensão suspensão ativa show de bola vamos dar uma virada pra vocês ver Agora vamos fazer uma corrida de verdade Para vocês Lembrando, vamos ver se a gente dá na sorte em pessoal de ganhar esse negócio Faz tempo que eu não jogo 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 É isso ai pessoal ta ai pra vocês mais uma prévia Need for Speed Underground 2 aqui no seu canal MSR Games aqui quem fala é Maluco18 um abraço para todos ai e sucesso espero que tenham gostado do vídeo e deixa ai seu comentário ok todo comentário é bem vindo e vamos que vamos só proporcionando o melhor para vocês MSR Games o seu canal o nosso o meu canal né mas é mais o canal de vocês porque o que é feito aqui é para vocês é o nosso canal de entretenimento e diversão misto para vocês é MSR Games Maluco18 até a próxima